Galera, olha só o Voyagin passando lá atrás, cês viram? Tô aqui no posto trabalhando. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Douglas Enan, sejam bem-vindos a mais um vídeo, molecada. Eu vou sair de perto dos frentistas, que hoje é trollagem, rapaziada. Eu pedi pro Biel vir aqui trazer uma arma de airsoft pra mim, uma pistola, tá ligado? E eu vou falar pros frentistas que tudo que eles precisar, mano, vou deixar na cintura, tudo que eles precisar, pode contar comigo que eu vou cobrar a cena, mano. Que eu só vi a cara dos frentistas a hora que eu fizer isso, tá ligado? Até sair de perto desse pra eles não escutarem. Eu não posso sair daqui e ir lá buscar essa arminha pra gente fazer a trollagem, tá ligado? Então eu liguei pro Biel, falei, mano, me ajuda, tô sem vídeo, quero trollar os frentistas. Cola pra cá, mano, cola pra cá. Então ele tá trazendo uma pistola de airsoft do Vini e nós vai trollar, mano. Nós vai falar que é de verdade, sei lá o que nós vai fazer. Eu só tô gravando esse vídeo porque o movimento tá de boa, tá ligado? Mano, peço pra vocês, deixa o like que vai ajudar demais. Primeiro é a trollagem com os frentistas, eu quero ver o que vai dar, molecada. Deixa o likezão que hoje esses caras tá lascado na minha mão, mano. Só vou colocar lá na cintura, tá ligado? Coloco na cintura e vou falar, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, precisar de qualquer coisa aí, mano, dá aquele salto, tá ligado? Cola aí, Fê, cola aí, mano, cola aí, não deixa ninguém te ver. Trouxe o bagulho, mano? Deixa eu ver. Não, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, tá louco? Bota o bagulho no porta-malas. Tá maluco, mano, mas os outros vão assustar com o bagulho, Fê. Galera, é o seguinte, mano, eles não sabem de nada, 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 eu vou pegar e vou botar o bagulho na cintura, aí eu vou chegar no frentista, molecada? Vou pegar isso aqui, mano? Não, faz assim, ó, qualquer coisa que acontecer aí, qualquer BO só me chamar. É sério? Mais ou menos assim, rapaziada, demorou? Deixa o likezão, vamos ver no que vai dar, mano, segura aí, mano. Deixa eu guardar esse negócio. Tá, Fê, mas ó, faz o seguinte, mano, se os clientes veem isso aqui, ó. Ei, não quer colocar ponta laranja, Fê? Não, mano, tem certeza? Absoluto. Ó, qualquer coisa, a ponta laranja tá ali, tá? É assim que põe? É assim, mas deixa aqui, ó, isso aí levanta, fala, como se fosse pra mim, vai. Galera, é o seguinte, mano, ó. Eu sou um frentista, vai. Vou chegar, não sei, vou falar assim, ó, mano, qualquer coisa que você precisar, tá louco, tá ligado? Tá louco, Duga? Vai ser mais ou menos assim. Vai dar mesmo. Mas ó, cara de bravo sempre, Fê. Cara de bravo, cara de bravo. Molecada, deixa o like, fecha o porta-mala aí, Fê. Deixa o like, mano, ajuda muito aí. Se liga só o jeito do bagulho. Quero ver a cara do frentista, mano. Eu só não posso fazer na frente, mano. Eu só não posso fazer pior de cliente, imagina. É, tem que estar meio vazio. Mano, imagina o cliente ver um bagulho desse. Se o cliente ver, Fê, ele vai acertar o bagulho do... Se o cliente ver, é vato e... Mano, mano. Galera, se um cliente ver, mano, o cliente vai achar estranho o frentista armado, porque... Ele vai achar que é de verdade. Vai achar estranho, não vai achar. Nenhum cliente pode ver isso aqui, galera. Pelo amor de Deus, vamos com calma, vamos de boa, mano do céu. Você tem noção que esse vídeo pode dar um B.O. do caramba, mano? Eu tenho muita noção. Por quê? Mano, tem um frentista aí meio estranho, né? Não vai que eles... Não, velho. Pode dar merda, galera. Pode dar merda. Ah, mano, eu vou lá. O posto tá cheio, mano. Vou ficar dentro do carro. Olha isso. Você vai ficar dentro do carro? Só vou colocar ele mais pra cá e vou ficar assim no camarote. Mano, o posto tá cheio. Como é que eu vou mostrar um bagulho desse ali? Mano, olha isso, rapaziada. Tá cheio. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Eu vou esperar dar uma diminuída. Eu vou chegar em frentista por frentista e vai ver no que vai dar. Olha só o bagulho, Fê. Olha rapidinho. Que ninguém pode vir, rapaziada. Olha isso. Você é louco. Vai da boa, galera. Vai da boa. Deixa o like, não. É, esse aqui. Esse aqui é o mais cabelo. Ele é bravo, ele é bravo. Ó, galera. Eu tenho um cliente indo embora já. Mano, assim que diminuir, viada, eu vou mostrar. Vamos lá, galera. Vamos ver no que vai dar. Ô, meu querido. Queria falar um negócio pra você. O senhor tá bem aqui no posto? Tá tudo certo? Tá com algum problema com algum cliente aí? Não, né? Ah, o senhor é da paz, né? Mas eu vou falar um negócio, ó. Dica que você precisar de mim. Qualquer coisa. Eu tô na fita aí, tá? Ó. Não, não, não. Por favor. Qualquer coisinha. Não, não, não. Tá na paz, né? Não. Qualquer coisinha. Tá bom? Não, mas só não conta pro patrão. Não, que isso. Tá? Não conta. É, fica ruim pra mim, pra você contar pro patrão. Nós dois arrumam, né? Aí fica ruim. Aí, galera. Qualquer coisinha, mano. Hoje eu tô estressado, moleque. Acho que os caras não têm reação. Hoje acho que eu tô zoando, mano. Hoje acho que eu tô zoando, tá ligado? Vamos ver o próximo. Ó, tá ali o próximo. Vamos lá. Mano, eu não sei se ele assustou ou se ele acha que é trollagem, tá ligado? Sabe o que eu fiz? O que? O que você faz? É o seguinte. Você que tá mexendo com a mulher do junto, eu tô errada. Pera aí. Galera, vamos no próximo ali. Vamos ver no que vai dar. Ai, meu. Mas tem cliente, velho. É foda fazer isso com cliente, rapaziada. Assim que esse carro sair... Nossa, mulher ainda. Assim que esse carro sair, eu vou fazer com o próximo ali de amarelo. Ah, ela foi pagar lá dentro. Eu acho que essa é a hora, mano. Você tá com algum problema aí no posto, com algum cliente, alguma coisa? Não, graças a Deus, não. Tá tudo certo? Tá tudo certo, graças a Deus. Ah, eu ia falar pra você. Qualquer coisa, se você precisar de mim, ó. Que que é isso, cara? Tu tá arrumado aqui, tá ligado? Não, isso aqui é nossa proteção, né? Vai até meia-noite, cara. Não, não, não. Vai embora. Guarde isso aí, cara. Tá louco? Tá doido? Nossa proteção, cara. Vem, irmão. Nossa proteção, irmão. Fica relaxado. Relaxa aí, cara. Aí, ó. Chamaram a polícia pra... Ah, não. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Fica calmo, cara. Relaxa. Relaxa o coração. Relaxa o corpinho. Não sei se os caras estão nervosos ou estão sabendo que eu tô trolando, rapaziada. Mas tá meio, sei lá. Tá meio estranho. As mulheres do caixa vão ficar em choque, tá ligado? Vou ver no que vai dar. Os caras não sei, mano. Não sei se estão em choque, sei lá qual que é. Pera aí. Vou ver pro próximo, mano. Ô, mano. Você que é novato aí, deixa eu te falar um negócio. Tá com algum problema com algum cliente aí, alguma coisa? Até agora nada. Tá de boa, né? Tudo de boa. Seguinte, essa área aqui é minha, tá ligado? Ó. Qualquer fita, mano. Sai fora daqui, mano. Qualquer fita pode dar um salve em mim, tá? Eu resolvo o BO e nós parte pra cima que nós é a tropa dos frentistas, mano. Aqui quem fala é nós, tá ligado? Beleza. Ó, tá aqui o bagulho, mano. Sai fora. Galera, eu mostrei na frente do cliente, mano. Deve estar em choque, tá ligado? Eu vou sair daqui, senão eu vou arrumar pra cabeça, mano. Imagina se tem algum cliente policial aqui, eu vou arrumar pra cabeça, mano. Se eu falar com o Biel ali. Eu não sei se deu certo esse vídeo, tá ligado? Biel, o que você tá fazendo aí? Eu não sei se deu certo esse vídeo, mano. Por que você? Porque os caras não assustou, os caras só pediu pra eu sair de perto deles. Tá todo mundo ou não? Falei, mano. Tá todo destrutista? Sim, só que eles... Mano, acho que eu vou atender um cliente com a arma na cintura, viu? Sei lá, se a galera quiser que eu faça esse vídeo... Esse é meu medo, mano. Esse é meu medo. Eu arrumo pra cabeça, tá ligado? É melhor não guardar essa arma aqui. Outro dia eu faço outro vídeo. Vamos ali, me ajuda. Galera, tá lotando posto, mano. Dá uma olhada. Acho que o bagulho vai moiar pra mim, mano. Pô, vai moiar pra mim. Eu mostrei perto do cara lá. Mano, eu vou guardar. Você quer levar pra casa ou não? Não, nem quero levar pra casa. Leva pra sua casa. Bota lá no Voyageão. Maletinha, parece empresário. O que que parece? Mano, sei lá o que que parece isso aí. Melhor você tirar esse aqui daqui, mano. Não vai dar certo eu fazer esse vídeo. Eu queria apelar pra caramba, mano. Mas eu tô morrendo de medo, velho. Não, pegar medo, mas ó... É que você fazer o seguinte, velho. Se a galera quiser, mano, eu vou abastecer. Se a galera deixar muito like, você faz o seguinte. Você clica ali na frente. Coloca uma bala crava que eu tenho lá em casa. Nossa, eu tenho uma ali. Eu tenho uma ali, mano. Eu tenho. A gente assalta o custo, velho. Será que eu faço esse vídeo, mano? E aqui, galera, eu tenho, mano. Nossa, velho. Ô, imagina se eu atender alguém assim. Não, Fê. É aqui, Fê. Ah, não. Ô, Biel. Não, assim não parece, Fê. Parece um lindo. Será que você vai atender alguém assim? É engraçado. Faz esse vídeo mesmo, Fê. Atende sim. Duvido, Fê. Duvido que você atende, Fê. Eu te filmo, eu te filmo, Fê. Não dá por aí de atender assim. Não, não tenho. Duvido que você tem. Vai. Não, eu vou te mandar de ir embora, mano. Os frentistas já devem estar puto comigo ali. Será, Fê? Rapaziada, é o seguinte. Deixa nos comentários o que a gente pode fazer com essa Airsoft aqui no posto e com essa balaclava aqui. Mano, vai ficar engraçado, Fê. Ó, a minha missão é essa, Fê. Nossa, conversa. Isso daí não pode nem jogar no universo, mano. E se o patrão ver que eu trouxe essa Airsoft aqui, isso aqui assusta cliente, mano. Nossa, eu tô na rua. Assusta não, apavora, mano. Apavora, rapaziada. Pera aí, mano. Já eu termino esse vídeo com vocês. É zoeira, tá? Eu não mexo com coisa errada não, mano. Fechou? Pode ficar tranquilo. Era a arminha de Airsoft. Airsoft. Ô, Cal. É zoeira até a arminha de Airsoft, tá? Oi? Era brincadeira a arma de Airsoft. Pô, tu não é um guri nisso aí? Não, não. Não, não. Pô, tu é um guri tranquilo? Como é que tu aparece aqui quando tu assustes com os outros, cara? Tá doido? Tá doido? Oi, é de brincadeira que lá eu sou de Deus. Pode ficar tranquilo. O novato aí assustou. Ele tá até saindo de perto de mim, cara. É, o cara se assusta, né, cara? É uma situação nova pra... Tá lá, até saindo de perto de mim, tá louco. Galera, assustei o frentista novato, mano. O cara não quer chegar perto de mim. E o outro piorzinho sumiu, mano. Eu acho que o cara foi fazer minha caveira, tá ligado? Ah, eu tô mó triste, mano. Não sei se eu assustei os caras, se deu alguma coisa errada. Cara, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Mano, os caras não querem nem trocar ideia comigo mais, né? Sério? Eles ficam com medo, ficam em choque. Pô, aquele cara começou agora no poço. Faz dois dias que ele tá aqui. O de lá é de verde, mano. Ah, ele ficou em choque mesmo. Sim, eu acho que ele tá em choque. Faz dois dias que ele tá aqui, mano. Tipo, qual que é essa ideia, mano? Você vai vir desculpar ou não? Galera, não. Eu vou encerrar esse vídeo, mano. Deixa o likezão, tamo junto. Não deu certo, mano. Eu acho que eu assisti os caras. Sei lá o que que deu, velho. Os caras não querem nem papo comigo. Eu acho que eles não estão aguentando eu aqui no poço mais, tá? Deixa o likezão, tamo junto. Rumo a 300 mil inscritos. É nóis, galera. O canal do Bial tá aqui na descrição. Se inscreve no canal dele que ele tá com a meta de 200 mil inscritos. Eu tô com a meta de 300 mil inscritos. Vambora, galera. Chama lá no Instagram também. E é isso. Eu não sei nem como é que eu vou trabalhar agora. Só que os caras tá tudo puto comigo da vida. Ai, cada coisa que eu invento também, né, mano? Tá louco, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.